Esse é um vídeo muito esperado por muitas pessoas, principalmente as pessoas que me seguem lá no Instagram. Eles me pediram e me pedem todos os dias para eu fazer um vídeo sobre como fazer vendas no WhatsApp. E é sobre isso que nós vamos falar aqui. Eu vou revelar para você tudo o que eu faço para vender muito pelo WhatsApp. Então fica ligadinho nesse vídeo que você vai saber quais são os passos que você tem que tomar para que você consiga realizar vendas todos os dias pelo WhatsApp. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Wesley Pereira do blog SaibaGanharDinheiro.com Se você ainda não é inscrito no nosso canal, você já sabe, né? Se inscreva, tem um botão vermelho aqui embaixo, é de graça. Deixa um like para a gente, não se esqueça de também deixar um comentário para mim aqui embaixo, você ajuda muito. E me segue lá no Instagram. Eu tenho uma conversa muito próxima com as pessoas que me seguem no Instagram. Hoje mesmo, olha só pessoal, eu postei aqui nos meus stories no Instagram e estou respondendo a galera. Olha só que legal, aqui eu deixo qual é a sua dúvida, né? Aí aqui em cima a galera faz as perguntas. Olha quantas perguntas eu ainda vou responder hoje, nessa segunda-feira. Então quem sabe, dá tempo ainda, você está vendo esse vídeo na segunda-feira, dá tempo ainda de você deixar a sua pergunta para mim para eu responder aqui no Instagram. Eu respondo por vídeo, beleza gente? Então vamos junto comigo aí, olha só as perguntas da galera aqui, está vendo? Agora, peraí que sumiu aqui. Olha só, a galera faz as perguntas e eu vou respondendo a galera, beleza? Deixa a sua dúvida lá também no meu Instagram. Meu Instagram é Wesley Pereira MKT, de marketing. Wesley Pereira MKT, beleza? Te espero lá no meu Instagram. Pessoal, vamos falar então sobre o tema desse vídeo que é o WhatsApp. Muita gente me pergunta sobre isso, como realizar vendas no WhatsApp. Muita gente fala assim, Wesley, eu converso com a pessoa, faço anúncio, aí eu mando a pessoa para o meu WhatsApp, só que chegando no WhatsApp eu não consigo fechar a venda. O que está acontecendo? Bom gente, está acontecendo alguma coisa realmente errada. Daí a gente vai falar, vamos abordar esses assuntos. Bom, o que eu faço? Como é que eu trabalho com o WhatsApp? Primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, o meu WhatsApp não é um lugar onde eu faço divulgações. Peraí que você vai entender. Eu não utilizo o WhatsApp para promover produtos para as pessoas. Assim, por exemplo, eu não utilizo o meu WhatsApp para mandar link para as pessoas. Nada disso. Eu utilizo o WhatsApp como um meio de comunicação que as pessoas vão me procurar. Então, as primeiras coisas, aonde eu deixo realmente link, aonde eu abordo um determinado assunto, são nas minhas mídias fora do WhatsApp. Blog, YouTube, Instagram, Facebook, todos esses lugares são lugares onde eu gero tráfego. Olha que interessante. Eu gero tráfego por meio desses lugares. Então, a pessoa me encontra no YouTube, ela vê um vídeo meu, aí chega um momento que a pessoa quer comprar o treinamento. O que ela vai fazer às vezes? Às vezes ela compra direto, ela vai lá no link meu do YouTube embaixo lá, na descrição do vídeo compra direto, ou às vezes falta alguma coisa para ela fechar aquele negócio. Esse é o momento do WhatsApp. Eu utilizo o WhatsApp para essa comunicação com as pessoas, para confirmar que aquele produto é bom, para tirar alguma dúvida das pessoas, entendeu? Então, é esse o intuito que eu utilizo para o WhatsApp. E por que é muito importante você utilizar o WhatsApp nesse sentido? Porque você passa mais credibilidade, você passa mais confiança para as pessoas que estão do outro lado. Muitas vezes, a pessoa está ali quase fechando a venda, só que está faltando aquela coisa, que ela ainda tem uma insegurança dentro dela. E é nesse momento que às vezes ela me chama no WhatsApp e já me pergunta, cara, mas isso realmente dá certo? Ela sabe da resposta, acho que eu ia falar que não, mas ela quer ouvir isso de mim às vezes. Aí ela vai lá e ela compra o treinamento. Outra coisa, eu utilizo muito o WhatsApp também para dar suporte para as pessoas que adquirem o treinamento pelo meu link de afiliado. Isso também é muito bom, porque quando a pessoa tem essa dúvida, será que eu vou realmente receber esse suporte que ele está oferecendo pelo WhatsApp? Ela vai lá no meu WhatsApp, me chama e fala, viu? Se eu comprar o treinamento mesmo, você vai me dar esse suporte? Aí ela vê que eu respondo praticamente imediatamente, se ela me mandar no horário normal, né? Se mandar de madrugada, não tem jeito, eu estou dormindo. Aí eu respondo no outro dia, mas ela vê que eu respondo, né? E aí ela cria também, realmente, outra vez, aquela confiança em fechar o negócio. Então, gente, o que eu quero que você entenda é que o WhatsApp, ele tem que ser um meio de comunicação direto com o seu cliente. Mas eu não utilizaria, por exemplo, o WhatsApp como um meio de vendas, assim, direto. Tem gente que fica entrando em grupos e mandando link em grupos. Gente, isso é spam. Lembre-se do que eu sempre falo sobre spam. Spam não dá resultado. Você se torna um cara chato, insuportável, que ninguém gosta de você e provavelmente você vai ser expulso desse grupo. Se você utilizar o WhatsApp para essa finalidade, é a mesma coisa você usar os grupos do Facebook. Não dá resultado. Dificilmente você vende assim. Então, assim, o WhatsApp tem que ser esse meio. E o que eu te aconselho, você que está começando agora, então você vai trabalhar aí com o seu YouTube, com a sua fanpage, com o seu mini site, com o seu blog. Deixe o WhatsApp seu visível num lugar bacana para que as pessoas encontrem esse WhatsApp e as pessoas te procurem lá para bater um papo e você fechar a venda com essas pessoas. Aí entra algumas coisas bacanas que eu vou te dar de dica aqui. Eu aconselho você que está me assistindo aqui a instalar o WhatsApp Business. Por quê? Que é interessante você utilizar o WhatsApp Business e não o WhatsApp normal, aquele WhatsApp que todo mundo utiliza. Porque o WhatsApp Business, gente, ele tem bastante coisas que o outro não tem. Uma delas, eu não sei se vai dar para ver direito aí, mas se você vir aqui, por exemplo, você está aqui, estou aqui no meu WhatsApp, né? Se você vir aqui nos três pontinhos e você vir em configurações no WhatsApp Business, deixa eu ver se vai focar. Aqui em cima está escrito configurações de empresa, está vendo aqui? Então, nessa configurações de empresa, gente, que você pode pôr um perfil comercial, não mexe com isso, nem catálogo, você vai ver aí quando se dá, tá? Tem estatísticas, link curto que você pode utilizar para divulgar o seu WhatsApp, você pode utilizar. E também tem mensagem de ausência aqui, mensagem de saudação e respostas rápidas. Eu utilizo muito isso no meu negócio. Por quê? Por exemplo, mensagem de saudação é uma mensagem muito importante. Você pode deixar para a pessoa, para que ela entenda qual é a finalidade do seu WhatsApp e você, assim, não perder tempo, né? Porque se você não deixar uma mensagem de saudação, às vezes a pessoa vai lá e vai ficar querendo pedir conselho, dica, orientação, consultoria grátis. E se você não deixar claro para o que é o seu WhatsApp, você vai perder um tempão com essas pessoas. Por exemplo, a minha mensagem de saudação, tá aqui, eu deixei uma mensagem de saudação, não é? Aqui. Se você me mandar um oi lá, você vai ver a mensagem de saudação. Eu falo o seguinte, ó. Opa, tudo bem? Aqui é o Wesley. Prazer ter você aqui. Se você está aqui é porque quer aprender sobre marketing digital, correto? Esse WhatsApp, olha só, é destinado para você que quer, aí eu deixo até em letra maiúscula, quer investir em um treinamento online e assim conseguir resultados satisfatórios na internet. Se você está disposto a trabalhar certo, investir em conhecimento, te dou o suporte necessário para isso. Veja aqui o treinamento que mudou a minha vida e mudará a sua também. Eu deixo o link do treinamento que eu mais indico, que é o Fórmula. Então, essa mensagem de saudação, gente, ela por si só, ela já vende muito. A pessoa às vezes me chama no WhatsApp, ela lê aquela mensagem, clica no link e já realmente compra aquele produto. E depois fala, Wesley, comprei o curso aqui, eu quero teus bônus. Aí eu já peço o e-mail para a pessoa, para a pessoa realmente mandar, eu mandar os bônus ali manualmente para a pessoa, tá? Então, essa é a mensagem de saudação. E eu deixo, por exemplo, algumas respostas rápidas. Tem várias aqui, ó. Várias respostas rápidas, né? Quais são essas mensagens, gente? Eu deixo, parabéns, me passa seu e-mail para eu te enviar seus bônus, porque quando tem alguma promoção, eu vindo muito, 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 muito. E aí, meu, para eu me inscrever para o pessoal, para eu me passar o e-mail toda vez, então eu já deixo essa mensagem automática, que é uma resposta rápida para a pessoa. Acessa aí, eu já deixo certinho os bônus que eu vou dar. Opa, infelizmente, não consigo ouvir áudios, você poderia escrever? Eu deixo isso porque, assim, gente, quando você trabalha pelo WhatsApp, principalmente no meu patamar, assim, que hoje eu tenho bastante inscritos no YouTube, eu tenho um blog que faz vendas recorrentes, eu tenho muito tráfego para mim, vem muita gente conversar comigo pelo WhatsApp. Então, dificilmente eu consigo ouvir áudios, eu falo para o pessoal escrever, porque é muito difícil eu responder as pessoas em áudio. Às vezes a pessoa manda um áudio 5 minutos, esquece, cara. Não dá para responder. O ponto em questão é, você precisa utilizar o WhatsApp para fechar a venda, para ter aquele tete-a-tete com a pessoa. Você que está começando agora, você, pô, não seja assim, como é? Ouça o áudio das pessoas, vê o que ela está querendo, responda, perca um tempo, gente, e tenta vender para essa pessoa. Só que não seja aquela pessoa insistente, explica para ela para que serve o seu WhatsApp, deixa certinho. Ah, muita gente, como eu disse no começo do vídeo, muita gente quer realmente só aquela confirmação. cara, isso realmente funciona. Existe uma pessoa aí do outro lado que é verdadeira. As pessoas querem isso, eles querem esse contato que às vezes falta na internet. A internet não dá esse contato. Por que você acha que muita gente prefere ainda, ainda fechar a venda numa loja física, onde ela paga mais caro no produto do que às vezes comprar pela internet? Existem algumas pessoas assim, eu não sou uma pessoa assim, mas por que existem? Porque é a questão da confiança. Tem gente que ainda não confia muito em internet. Isso vai acabar, tá? Isso vai acabar daqui a um tempo. Já está acabando e vai acabar mesmo, né? Então assim, e também infelizmente alguns lugares aplicam golpes ainda. Eu tenho uma amiga minha que perdeu 500 reais porque comprou um celular num site lá, via boleto. Eu até falei para ela, putz, se você tivesse me avisado, eu te ajudaria a comprar, né? Ela é inocente e perdeu o 500 lá. Então assim, as pessoas têm esse medo. E quando você dá e se não compra, eu estou aqui, eu sou um ser humano como você, pode adquirir que eu vou te ajudar. Aí a pessoa, ela confia e ela compra o produto, tá bom? E é muito importante que você passe o link de afiliado ali no WhatsApp da forma correta para você não perder a comissão, tá bom? Então é isso, galera. O WhatsApp é para isso, é para ter um segundo contato com a pessoa. O primeiro contato não é do WhatsApp, gente. Não dá. Dificilmente você vai conseguir utilizar o WhatsApp como a principal fonte de tráfego. Não. A principal fonte de tráfego tem que ser outros meios, como eu disse, mini site, blog, YouTube, Facebook, Instagram, LinkedIn, mídias sociais, lista de e-mail, anúncio. Isso é a primeira fonte de tráfego. A segunda é o WhatsApp. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a abrir a mente a utilizar mais o WhatsApp para o seu negócio porque dá muito resultado, gente. Experimenta. Experimenta que você vai ver que é muito bom. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixa um like para a gente. aqui embaixo, se você quer começar o treinamento que eu indico, tem o meu WhatsApp, tem o link do treinamento. Se você adquirir, me chama lá no WhatsApp para você receber seus bônus. Eu respondo as pessoas pessoalmente, beleza? E não se esquece de me seguir lá no Instagram, galera. Me segue lá e deixa uma pergunta para mim hoje ainda que eu vou responder você. Um grande abraço, fiquem com Deus e até um próximo vídeo.